Anjo Caído, de Helena Santa Magno Caíste, arcanjo, caíste no abismo da perdição, No teu céu escuro e triste não brilha mais um clarão, Nas faces alvas formosas, onde Deus abrir as rosas Da virgindade e do amor, gravou-te o impuro vício Como um pungente silício, selo do opróbrio e de dor. Eu fui teu escravo um dia, em solene adoração, Deite o incenso da poesia nas aras do coração, De teus olhos aos fugores, como ao sol desbrocham flores, Minha alma desabrochei, e no regaço da esperança, Risonha, incauta, criança, meus sonhos acalentei. Hoje não, desse passado não há vestígio sequer, Eilo, o encanto quebrado, tornou-se o anjo mulher, Seu diadema fugente, perdeu a estrela cadente, Rasgou-se o véu da vestal, sem asas a pomba erra, A deusa rolou por terra, caindo do pedestal. Ai, não penses mais agora no culto que te voltei, Perfume que se evapora, foi meu amor, bem o sei, Nem os incensos e cantos, me pagas mais, porém prantos, D'um padecer infernal, da lira os sons inspirados, Não devem ser profanados, na sala da bacanal. Onde a etérea transparência, que tinhas no meigo olhar, Em que a divina inocência, se vinha ao flor espalhar, Do remorso a asa sombria, desse lago de poesia, Turba toda a limpidez, e no azul dessa pupila, Não fuge mais a senti-la, que me fez curvo a teus pés. És bela assim quem o nega? Nesse marmório o palô, Tens na fronte a luz que cega, como do raio o fulgor, Tens do anjo as formas ainda, mas que tu ninguém é linda, Nem tem porte mais loção, porém, como o anjo caído, Falta o diadema cingido, de Deus pela própria mão. www.poeteiro.com www.poeteiro.com